A palavra reencontro define muito bem o lançamento do projeto Verão 2022 da Fisioforma. O Verão da Alegria, o Verão da Liberdade, são mais do que especiais porque tem o Seca Gordura. O Seca Gordura e o Power Glúteo é o que marca o Verão 2022 aqui pra gente, com equipamentos assim inéditos que só a Fisioforma sempre, né? O nosso sobrenome é novidade. Eu adoro vir aqui, aqui eu sou super bem acolhida, as meninas que trabalham aqui são sempre bem humoradas, bastante, e o que prometem cumpre, porque eu já fui em diversos lugares que realmente prometia coisas que não cumpria, mas aqui cumpre mesmo, eu fiz um tratamento 4D, rapidamente já vi resultado, de combate à gordura, aqui eu vejo resultado. É muito legal saber que aqui em São Carlos, eu encontrei uma clínica que pode me proporcionar tudo isso, o rosto, o corpo, toda uma clínica só. Então eu tô bem feliz com a clínica e com tudo, todo o trabalho que elas têm feito aqui comigo. Mais um evento de lançamento dos nossos protocolos de verão, que é o Seca Gordura e o Power Glúteos. Agora aqui na nossa unidade, em São Carlos, da doutora Bruna, a gente sempre que vem a essa cidade é super bem recebida, eu fico muito contente de reencontrar todas as nossas Fisioformettes tão queridas, que nos acompanham, e muitas delas desde o início de quando a gente abriu a nossa unidade aqui. Então é uma gratidão enorme que eu tenho por todas que nos prestigiam em todos os nossos eventos, e para os nossos parceiros também. Tô super bem, assim, as roupas minhas que eu usava antes, já mudei apertar todas, de verdade. E eu perdi bastante peso, eu livenei bastante peso. É um ambiente super agradável, a gente é muito bem recebida, né? E o tratamento que eu fiz teve excelente resultado, fiz uma prime, fiz outros procedimentos do abdômen, teve assim um resultado fantástico. O nutricionista também acompanhou o procedimento, teve um resultado muito bom. Olha, 13 anos à frente da Fisioforma São Carlos, eu falo que hoje é como se fosse a primeira vez, né? Porque agora nesse novo normal, se pudermos dizer assim, é esse gostinho de reencontro, de rever todo mundo, e essa responsabilidade de passar à frente novamente em altas tecnologias, e poder aí proporcionar para todos os meus clientes nesse reencontro, essas máquinas de alta performance, é ódio arrepiar. Ah, aqui a gente sente muito bem, a autoestima melhora 100%. Até recomendei a amigas que estão com a autoestima em baixa, assim, vem, faz uma limpeza de pele, faz uma hidratação, venha pra cá, porque realmente você sai daqui outra pessoa. Já comecei, já me tratar pra chegar no verão, já tá com a colagem no 100%. É gratificante saber que todas as vezes que eu acesso todos esses parceiros e falo, vamos nos reencontrar, vai ter evento na Fisioforma, eles estão sempre muito prontos. Então eu quero sempre agradecer muito a Calme, a farmácia, a Life Green, saladeria, ao Liomil com as frutas liofilizadas, temos dois novos parceiros que é a Equalive e a Glucerna, que é a Bote, e agradecer também a Palheta Café, que é a primeira vez aí que está vestindo a camisa da Fisioforma, e trazendo aí cafés elaborados para todos os nossos clientes. A minha expectativa é que nesse verão as pessoas possam estar juntas, se abraçar, curtir esse sol, né, e dividir momentos agradáveis. E com o corpo maravilhoso. Maravilhoso.